Todo mundo lá fora e a novinha lá dentro Desenrolei com ela, ela disse não dá não Que eu tô menstruada, é só um boquete do bom Faz um boquete bom Faz um boquete bom Faz um boquete bom Então vem de boa Faz um boquete bom Faz um boquete bom Pui é profissional